Em 2019, nós trouxemos grandes sagas, grandes novelas mexicanas do mundo dos games, seja com empresas, seja com games, seja com polêmicas. Surpreendentemente, foram cada vez mais trazendo notícias, trazendo novidades. Foi o caso de Anthem, que todo dia tinha alguma cagada que alguém do turma do Anthem estava fazendo. Epic Games, que todo dia estava sendo alguma notícia que piorava a imagem da Epic Games. E agora, acho que para finalizar o ano, o campeão da vez está sendo ninguém menos que o Google Steira, esse novo serviço de streaming de jogos, que é basicamente uma Netflix dos games, você aperta a play e começa a rodar o seu jogo pela internet. Tinha uma ideia muito legal, mas que a execução está sendo uma bosta completa. E cara, eu acho que essa notícia mais recente, que está envolvendo o Borderlands 3, supera todos os limites do ridículo. Eu não acredito que os caras conseguiram fazer isso. Mas galera, quem fala que vocês é online da Central, e acreditem ou não, o Google Steira é tão ruim, mas é tão ruim, que ele está disponibilizando games desatualizados e sem DLC. Sim, quando você compra um game no Steira, ele não tem as DLCs, não tem as atualizações e não tem as correções que tem nas outras plataformas. É irônico, porque essa era para ser a única plataforma que você não ia ter que atualizar nada, que ela sempre ia estar atualizada, era só da play e acabou. Mas não, com o Google Steira o buraco é mais embaixo, né meu caro White? Qual é o sentido desse serviço? Ele está aqui para quê? Ele foi feito para quê? Tudo que tem nele é pior do que nas outras plataformas. Tudo está errado. Você tem um jogo desatualizado, sendo que em outra plataforma você tem o jogo completo. O que está acontecendo aqui? Eu sei que está tudo errado, a gente vai contar essa história toda, essa nova polêmica do Google Steira e vamos debater junto. Exato, você vai entender essa história por completo, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E como vocês sabem, agora no final do ano tivemos o lançamento do Google Steira, como eu falei, ele era para ser uma Netflix do mundo dos games, você só acessa o site, o aplicativo, aperta play e pronto, você vai rodar Destiny, você vai rodar Borderlands, você vai rodar qualquer jogo incrível em 4K, 60 frames pela internet, como se fosse um vídeo do YouTube, só que você vai estar jogando. E a proposta do Google é que, não, com uma conexão boa de internet, você vai jogar com a melhor resolução possível, você não vai ter que baixar, você não vai ter que atualizar, não vai ter tempo de carregamento, porque os servidores do Google vão fazer todo o serviço para você. E você vai poder jogar no seu PC, no seu celular, em qualquer televisão, você vai poder levar o seu C para onde você quiser. Não, prometeram mil e uma maravilhas, né? Parecia que ia ser um serviço incrível. E, honestamente, parece que vai ser o futuro. Eu vejo isso como sendo padrão no futuro, sabe? A gente jogando em qualquer lugar, dando continuidade nas nossas gameplays em qualquer lugar, mas a gente precisa de internet para tal, o que não é a situação atual, nem aqui, nem acho que nem no Hemisfério Norte ainda, não é mesmo? Agora, a situação do Borderlands 3 aqui, galera, apesar do lançamento catastrófico do Google Steira, e que a gente já cobriu, então dá uma olhada nos outros vídeos da Central. Já cobrimos o lançamento catastrófico do Google Steira. Mas essa situação do Borderlands 3 aqui é de cagar para dentro, porque veja bem, Borderlands 3 agora está disponível por um preço especial de lançamento no Steira, e o post oficial no website do Borderlands 3 diz que Borderlands 3 já está disponível no Steira por um preço especial. A nova plataforma de jogos do Google Steira já está disponível, e se você já adquiriu esse novo serviço, pode começar a jogar Borderlands 3 nele agora mesmo. Ao comprar a versão do jogo do Steira, que está disponível por um preço especial de lançamento, você já pode sair jogando. Além de não ter que baixar o seu jogo ou qualquer atualização, você também não precisará baixar nenhuma das campanhas adicionais, caso decida comprá-las mais tarde, como parte do passe de temporada, incluído nas edições Super Deluxe. A primeira campanha adicional do Borderlands 3, Moxie assaltando Jack Potpour, então, chegará ao Steira no início de 2020. E aqui já começa a ficar meio estranho, né? Porque você começa a pensar, Peraí, peraí, peraí. Peraí, eu não estou entendendo. Como assim vai chegar essa campanha adicional em 2020? Não entendi, né? Mas beleza. Aí ele continua falando, Olha só que incrível, galera. Queremos disponibilizar os mesmos recursos para todas as versões de Borderlands 3 no início de 2020. Mas, por enquanto, a versão do jogo para o Steira se beneficiou das atualizações e correções lançadas em 24 de outubro. Meu Deus. Em outras palavras, quem está jogando Borderlands 3 no Steira está jogando com o game na atualização de outubro. Então, todos os bugs que eles arrumaram, todas as atualizações, tudo que eles melhoraram de performance, tudo não serve para o Steira. Só está nos consoles no PC. Exato. Ou seja, a galera que está pagando no Steira, está tendo a experiência em Steira, vai ter uma experiência desatualizada de Borderlands 3. E eu te pergunto, Léo, qual o sentido de você comprar isso aqui? Qual o sentido de você comprar um jogo no Steira, sendo que ele é o mesmo preço e até às vezes mais caro, no caso do Borderlands 3, você encontra para Xbox One e para Playstation 4, Borderlands 3 mais barato do que no Steira. E aí? Qual o sentido de você comprar um negócio que não funciona direito, não estão entregando o que promete e ainda está desatualizado, velho? Você está jogando pior, velho. Pelo amor de Deus. É efetivamente pagar mais caro para ter menos. Isso. O que está acontecendo, velho? A versão de Steira, que, novamente, era para ser a melhor versão, que roda com os melhores gráficos, você não tem que baixar nada. O Google está usando uma versão de dois, três meses atrás, velho. A gente pensa, tá, mas o Google falou que, ah, o sistema de você passar save para o amigo vai ter depois. O sistema de procurar na internet dicas de como passar um puzzle e tal vai vir depois. Essas features, a gente não queria que fosse assim, mas a gente engole. Mas, porra, o cara chega e fala, ô, o jogo está desatualizado, você não vai ter a DLC, porque o Borderlands 3 está recebendo uma DLC essa semana. Acho que já recebeu, na verdade, ou vai receber. E o Steira vai receber só em 2020? Como assim, velho? Como assim você está comprando um jogo ou você não tem tudo? Entende? E, mano, é... O Steira aqui não precisa de atualização, segundo eles, não consegue atualizar o jogo para a versão recente? Por que será? Bizarro. Mano, isso daqui é uma piada pronta, porque a proposta de vocês é que a gente não ia ter que se preocupar com atualização, com download, com carregamento, nada. A galera pagava para ter a melhor experiência possível. E a melhor experiência possível para a gente é ter um game com atualização atrasada de três meses atrás? É esperar que as DLCs que foram lançadas vão chegar no começo de 2020? Vocês nem dão uma data. Vocês nem têm um tempo. É início de 2020. Para eles pode ser, sei lá, até julho, que é até metade de 2020. A gente ainda é começo, não é o fim. Mano, os caras não dão nem data. Nem data. a galera da gringa que está comprando Borderlands 3 no Steira, está tomando na tarraqueta. Está literalmente pagando mais por menos. Inclusive, a grande proposta do Google, além dessa, que era de rodar o game com a melhor capacidade possível em 4K 60 frames, lembra que quando anunciaram, falaram, não, todos os jogos do Steira vão rodar em 4K 60 frames. Era grande promessa. Propaganda enganosa, né? Propaganda enganosa. A gente vê aqui os posts do Reddit, do Google Steira. Temos posts aqui de diversos usuários falando que Borderlands 3 não está rodando em 4K 60 frames. Ele está rodando a 30 quadros. Então, assim, o game não está rodando na resolução correta, não está rodando na taxa de quadros correta, está com a versão desatualizada do game meses atrás e é mais caro que todas as outras versões do jogo. Então, eu te pergunto, por que o Google Steira existe? Sério. Por quê? Porque metade das funções que eles... Não, metade não. Mais da metade das funções que eles prometeram no lançamento não estão disponíveis agora. Não, e tem o meu meme, né? Vai piorar, vai piorar, porque ainda tem outra feature no Borderlands 3 que não está no jogo, sabia? Qual? Que é o split screen. Meu Deus. Que é você jogar com tela dividida. Esse recurso, se eu não me engano, não está no PC também, mas está nos consoles. E o Stage, ele se gaba de, não, queremos ser melhores que os consoles, mas vocês não têm nem split screen. E aí, se você entrar, por exemplo, no trailer de anúncio do Stage do Borderlands 3 no canal do Borderlands 3, ele está não listado. adivinha por que, Lian? Porque se você ir na descrição, você vai ver que lá está dizendo que o jogo vai ter split screen. E aí, vocês botaram não listado, por quê? Porque senão, pode pegar em propaganda enganosa, né? Porque vocês não têm isso ainda. Talvez possa chegar, não sei, acho que eles querem botar ano que vem nas plataformas, mas por algum motivo, eles deixaram não listado porque estava escrito que vai ter e não tem, né? É isso. Que bonito, né? Então, é sempre assim, né? Para prometer e para liberar para venda, os caras são rápidos. Agora, para entregar, meu amigo, não, não, para cobrar é instantâneo. Passou o cartão, já foi. Agora, quando a gente vai entregar, ah, lá em 2020 a gente entrega. Lá em 2020, mano, eu não consigo aceitar ainda até hoje. Faltava três dias para o lançamento do Steiria, três dias. Os caras vão lá nas situações e falam, ah, então, mas assim, eu queria deixar bem claro para vocês que tal recurso, tal recurso, tal recurso, tal recurso, mudança de planos. Não vai estar disponível no lançamento, tá bom? Quando é hora de cobrar, quando é hora de marketar, vocês são rápidos. Mas na hora de entregar, vocês falam que depois vocês fazem. Então assim, é vergonha, o nome disso é vergonha, entendeu? Vocês tinham que ter vergonha do que vocês estão fazendo e do trabalho que vocês estão tendo, velho. Porque na boa, não é possível que os caras honestamente acham que é justo cobrar mais caro para ter um serviço e uma experiência pior, velho. Pior, na boa. O Google tem todo, todos os recursos necessários para fazer isso funcionar. Todo o dinheiro do mundo também. Todo o dinheiro, todos os contatos, o Google tem tudo na mão e os caras estão conseguindo cagar isso mesmo assim, velho. É assim, é de bater palmas pela cagada de vocês. Eu acho que tem alguém aí sabotando vocês, mano. Não é possível. Alguém está sabotando o Google Steady, porque não é possível que vocês são tão búti e fazem umas cagadas assim, velho. Não é possível. Não é possível mesmo. Tudo que eles prometem, eles não cumprem. Sempre a gente encontra alguma coisa, alguma coisa suspeita, sabe? Alguma propaganda enganosa, alguma coisa que eles prometem e só vão cumprir em 2020 e sabe lá quando. Assim, velho, sinceramente eu não vejo o porquê de uma pessoa chegar e falar assim, vou começar a usar o Google Steady, vou abandonar meus consoles aqui, meu PC e vou jogar no Steady. Não faz o menor sentido. Pelo menos você que joga Borderlands 3 ou quer jogar, vai comprar a versão do Steady desatualizada? Nossa. Não vai, né? A realidade é que não tem motivo atualmente para o Google Steady existir. Tudo que ele faz, dá para fazer em locais, em outros locais, em outras plataformas. melhor, mais barato e com muitos mais benefícios. Não, e os caras ainda cobram uma assinatura mensal para você jogar em 4K60. E aí eu te pergunto, está rodando em 4K60? Não está rodando, né? Ou seja, os caras cobram e nem entregam, entendeu? É ridículo, velho, é ridículo. Agora, essa história do Borderlands está desatualizada para mim, meu amigo, e isso daqui passou um novo limite do ridículo. Uma coisa é você prometendo entregar, eu já estou acostumado com isso no mundo dos games, eu já estou acostumado com empresa safada fazendo isso. Mas jogo desatualizado, mano? Mas jogo desatualizado? Meu Deus, mano, meu Deus do céu. É tipo virar e falar, então, a gente vai lançar aqui o novo Call of Duty para Xbox e para Playstation, mas a versão de Playstation vai estar há 3 meses desatualizada, beleza? E depois, no ano que vem, a gente atualiza. Tipo, não faz o menor sentido, tá ligado? Não faz o menor sentido para mim, e isso é ridículo. Não tem aqui no Brasil, a gente não testou, mas sério, só vendo isso daqui, cara, eu já sei que se eu estivesse daqui, eu também não ia estar gostando. E só pelo que eles estão entregando, já é ridículo. Então imagina a sensação da galera que efetivamente gastou dinheiro com isso. Meus pésames para eles, né? Meus pésames para eles. Pois é. Então, galera, agora que vocês estão cientes dessa verdadeira piada de mau gosto que o Google Série está fazendo com seus consumidores na gringa, eu pergunto para vocês, o que vocês acham dessa de lançar game desatualizado? Game sem DLC, que é o mesmo game das outras plataformas, só que na nossa é velho. deixa a sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam em relação a essa piada pronta do Google Série, porque na boa, eu nunca vi uma história dessas, é a primeira vez mesmo. Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade da Central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu. Tchau.